Estamos aqui hoje para eu dizer um assunto muito polêmico. O que? O que? O que? O que? O que? MAMIL! E nessa só? Ei, caralho. Vou deixar louco nesse rabo. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Filho de uma puta! Vai, 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 vai! Vai acabar essa porra!